Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Aldo do canal Caraca Games. Vamos dar continuidade a série Mundo Aberto. Estamos aqui nesse ponto do mapa e vamos percorrer esse caminho até chegar nesse mapinha verde aqui. Mas antes de ir, deixa eu pegar uma moto. Opa, dá licença galerinha. Eu vou de moto pra lá. Tô com preguiça de ir andando. Olha só a moto. A moto verde. Agora sim. Fiquei bonitão aí, parecendo um artista de cinema. Olha só que moto irada. Opa. Aqui dirige bem, hein? Caraca. Passei por cima do cara. Eita, passei por cima do carinha. Uhul, sai atropelando tudo. Caraca. Atropelei bem umas 10 pessoas ou mais. Eita, deixei a moto em cima do cara. Vamos salvar ele. Vou destruir a moto. Pronto. Pode levantar, cara. Levanta aí, carinha. Pronto. Tá novo. Desculpa aí, tá? Vamos ver aqui o que tem pra gente pegar. Aqui na arena do mozassauro, temos que pegar um bloquinho vermelho, completar uma corrida, tirar uma foto bacana e pegar 6 bloquinhos dourados. Então, vamos lá. E aqui está o tripé pra tirar foto. Vamos ver aqui o que a gente tem que fazer. Olha a plateia aí, animada, pra ver o mozassauro. Opa, aqui tem uma escada. Deixa eu mudar de personagem. Nossa, um tubarão. Vamos alimentar o mozassauro com o tubarão. Caraca. Esse cara come, hein? Deixa eu escolher um personagem que tire foto. Esse carinha aqui. Nossa, que foto bonita, gente. É. E agora vamos entrar aqui, na arena do mozassauro. Opa, tem umas pecinhas que cantam. Vamos montar. Parece um telescópio, em forma de cabeça de dinossauro. Que coisa estranha. Deixa eu pegar o mozassauro. Olha que bacana. Opa, tem um bloquinho dourado dando sopa aqui. Pegamos mais um bloquinho dourado. E aqui, gente, temos que dar aquele velho grito. E aqui, gente, temos que dar aquele velho grito. Faltam dois. Tem uma setinha vermelha piscando pra cá. Encontramos. Falta só mais um. Opa, já encontramos. Vou soltar aqui mais um barro. Pronto, gente. Pegamos o nosso bloquinho vermelho. Vamos ver para que serve. Cadê? Aqui. Modo comp. Daqui a pouco eu vou lá comprar e ativar. Pra gente saber para que serve. Opa, o caracol. Falta mais dois. Cadê? O que é isso? Xiii. Sei lá, mas peguei. Falta só mais um. Olha lá. A estrela do mar. Pronto, gente. Pegamos mais um bloquinho dourado. Isso aqui é um tubarão. Hehe. O tubarão chega a ficar pequeno em comparação ao mosasauro. Vamos completar essa corrida. É. Até que essa corrida é fácil. Estamos perto de completar. É, venci. Deixa eu ver. Tem uma setinha amarela piscando. Cadê? Pra cá. Essa setinha está piscando pra cá, gente. Deixa eu ver. Deve ser aqui fora. Cadê? Aqui fora não tem nenhuma setinha piscando. Já sei. Isso é alguma setinha que está com defeito. Isso sempre acontece nos jogos da Lego. Já estou acostumado com isso. A setinha que está piscando meio que nada a ver. Ou seja, ela não ajuda na localização exata. Opa, tem tubarões aqui. Olha. Ele dá uma balcanhada. Está vendo? Vamos comer esse tubarão pra ver. Deixa eu ver se come. É, mordi o tubarão. Ele morreu. Eita. Faltam cinco. Então é isso, gente. Pra gente poder pegar esse bloquinho dourado que a setinha está indicando erradamente, é só comer os tubarões. Temos que dar uma mordida em seis tubarões. Cadê? Deixa eu ver. Achei. Mordemos mais um. Encontrei outro. Mordi mais outro. Olha lá, mais um tubarão. É, vou pegar ele agora. Até que eu estou achando rápido os tubarões. Pensei que fosse um tubarão, mas é só uma moedinha. Cadê os tubarões, gente? Opa, achei! É você mesmo. Venha cá. Pronto. Pegamos um bloquinho dourado. Deixa eu ver se conseguimos pegar tudo. Pronto, gente. Conseguimos pegar tudo o que tem pra pegar aqui na arena do Mosasauro. E agora vamos ativar o bloquinho vermelho que encontramos. Opa, dá licença. Uhul! É, pulei o carinha. Deixa eu entrar aqui. Cadê o bloquinho vermelho? Modo comp. Cadê? Achei! Agora deixa eu ir ativar. Start. Extras. Modo comp. Ativado. Nossa, gente! Ele ficou pequenininho. Olha só, o ataque com um é rápido. Gostei. Ficou legal. Olha como ele tá. Bem pequenininho. Deixa eu mudar. Pegar um Dinosaur. Um Velociraptor. Nossa! Ele ficou do tamanho do Cubsognato. Deixa eu escolher o Cubsognato, que já é pequeno. Ah! Não mudou nada. Ele já é pequeno. Deixa eu escolher outro. Deixa eu ver. Nossa, gente! Olha que legal! Gostei, hein? Já sei o que eu vou fazer. Vou comprar uma moto. O responsável pela criança, chamada Griffin, pode, por favor, se dirigir até um carro para uma sai mais próxima. Olha, ele bem pequenininho na moto. Caraca, que engraçado. Deixa eu ir de moto aqui. Deixa eu ir de moto aqui lá. Eita, atropelei a galerinha. Eita, sai da frente. Eu não tô enxergando nada. Já sei o que eu vou fazer. Vou escolher um dinossauro gigante. Vou selecionar ele aqui, para ele ficar pequenininho. O Indominus Rex. O Indominus Rex. Olha só, olha o pisão dele. Como é rápido. Nossa, quebrei a moto. Deixa eu deixar normal. É, gente. Aqui não abre de jeito nenhum. Porque senão a gente ia passar aqui. É, gente. O modo Comp é isso aí. É bem legal. O personagem fica pequeno. Bem, gente. Chegamos ao final de mais um vídeo. Quem gostou, comenta, dá like e se inscreve no canal. Forte abraço a todos. E até o próximo vídeo.